E eu também não me arrependo de ter doado uma Dragon Lore que hoje vale uns 20 mil reais, cara. Que quem ganhou foi um cara que acompanhava minha live há muito tempo, a mulher dele estava grávida. Não vou me arrepender também, sacou? Isso foi, tipo assim, um pedacinho do que eu doei de skin, de pagar psicólogo, psiquiatra de aluno. Um pedacinho, cara. Nem posso falar aqui na live que, sei lá, como podem usar essa informação contra mim, bando de maluco. O quanto que é o valor total. É coisa pra caralho, tá ligado, irmão? É tipo, 100 vezes o que eu tenho hoje, sei lá. 100 vezes o que eu tenho na minha conta bancária hoje, fácil, velho, mas fácil. Isso eu te garanto, fácil. Caio Rei do Pug, tamo junto, muito obrigado pelo seu sub. Mas não me arrependo, cara, sabe por quê? Porque isso me fez estar aqui com vocês agora. Isso me fez poder viver do que eu amo, isso me fez progredir naquilo que eu queria. Isso ajudou várias pessoas. É o que eu posso fazer pros outros, cara. É o que eu posso fazer pra melhorar a minha vida e pra melhorar a vida dos outros. Os caras não conseguem deixar o Evo em paz fazendo o conteúdo dele. Mas porra, turma, daí tu quer me ferrar também. Não pode me deixar em paz. Evo, tu não merece nada que tem. Eu não sei o que tu pensa que eu tenho na real, tá ligado, velho? Tipo, sendo bem sério, não tem muita coisa não, amigo. Tipo, tu tá falando de bens materiais, assim? Não tem muita coisa não, cara. Você se considera um cara realizado hoje em dia? Cara, o ser humano nunca... Acho que eu nunca vou me considerar um cara realizado, velho. O que significa isso, irmão? O que significa ser um cara realizado? Acho que o dia que eu for... Alô, o Rito! Alô, o Rito, louco! Caralho, eu falei do Rito e ele entrou pra jogar comigo. Vou realizar o sonho. Me sentir o cara realizado é... Tu não tem mais ambição em nada, sei lá... Tu tá realizado, pronto, acabou. Vou me aposentar. Deus me livre, velho! Tomara que eu nunca me sinta assim. Tomara que eu nunca me sinta assim. Deus me livre, cara, me sentir assim. Eu quero estar sempre agoniado pra mais, tá ligado? Mas HS na cabeça. Ó, e aí meu top 9 do bairro favorito. Então assim, tudo isso que eu falei agora... Eu sei que não vai adiantar de nada. Não vai mudar nada no mundo, tá ligado? Mas que é real. Não vai mudar porra nenhuma no mundo. Vai mudar, tipo... Cabeça de 5 pessoas, talvez. Que vão... Que começaram a pensar, porra... Até que... Até que por esse lado ali... Tem uma lógica o que ele tá falando. E vão continuar vindo aqui, falando a mesma besteira. Desmerecendo quem fez o campeonato nacional. Tá ligado? E o cara não... Não se toca, velho. Porque ele não tá só me desmerecendo. Ele tá desmerecendo pessoas muito mais importantes que eu, velho. Não se toca, velho. E tem vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero vir...